Fala meus amigos tudo beleza com vocês pessoal hoje eu vim aqui né apresentar aqui a 36 aqui que eu estou fazendo tá bom olhem só aqui ó dei um uma ponteada maior aqui ó melhor né e ela ficou assim ó nem sequer mexe ó tá firme não mexe para lugar nenhum só se eu puxar aqui aí eu consigo abrir beleza mas tá aí tá pronta para teste em breve eu vou estar postando o resultado vamos ver se essa câmara que eu fiz essa câmara caseira que eu fiz eu fiz aqui ó através de uma gambiarra que eu coloquei aqui e tive que serrar uma uma broca ela para ela ficar desse tamanho aqui ó ficou maior um pouco né para mim poder prender aqui prender no mandril e descer porque a outra gambiarra que eu coloquei aqui para segurar o cano já era alta né já era alta então não tinha jeito de de eu usar uma broca grande aí eu tive que cortar a broca beleza aí ó ficou mais ou menos assim aqui ficou esse buracão aqui aqui ó porque essa parte aqui ó ó ela ela é o lugar da agulha né então eu consigo retirar ela porque é um parafuso para ser mais fácil de fazer manutenção está bem a coronha aqui é pequenininha o cano é pequeno então ficou uma ferramenta uma ferramenta pequena isso aqui vai ser ótima para severo tá bom para célula de perdiz e de codorna e lambu porque vai caber é debaixo da tocaia sem sem problema nenhum então é isso aí é isso aqui só tem isso para falar só tem isso para dizer que ela está no ponto de teste vou ver se eu consigo fazer uns testes amanhã se não der se eu pegar uma pólvora hoje eu consigo fazer um teste amanhã se não der vai demorar um pouco aqui ó uma dica aqui ó isso aqui é prática retirar a espoleta quebrada já tirada né eu peguei uma lâmina de serra de tico tico e fiz isso aqui tá bom tá bom para poder furar a espoleta então é isso aí pessoal tô ficando por aqui aguardem aí os testes que em breve vai vai chegar aí ativem o sininho para você já pegar a notificação tá bom um forte abraço até o próximo vídeo